Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira já está no ar. Uma adotora se rompeu na tarde de ontem na Avenida Coronel Teixeira, na Zona Oeste da capital. Os trabalhos foram intensos para solucionar os problemas, causando transtornos para moradores e motoristas. Bruno Fonseca tem os detalhes. É isso mesmo, o rompimento da adotora aqui na Avenida Coronel Teixeira, na Zona Oeste de Manaus, no São Jorge, causou vários transtornos no trânsito da capital e também no abastecimento de água. O fluxo de quem vem da Avenida São Jorge, sentido centro-bairro, teve que ser desviado para Jacira Reis, com acesso a Pedro Teixeira, podendo sair na bola da avenida para seguir o fluxo sentido Ponta Negra. A tubulação sai da Ponta do Ismael, no Santo Antônio, segue para o reservatório do Alvorada e abastece a zona norte da capital, que teve o abastecimento rompido. Segundo a assessoria da Manaus Ambiental, todo o processo deve ser resolvido em 12 horas. Eu volto com você no estúdio. O Comando Militar da Amazônia informou que, devido à repercussão da morte da onça Juma, foi suspenso o uso de animais no desfile de 7 de setembro. Uma ação do MPF tramita na Justiça para impedir o uso de animais sem autorização. Sobre o caso da Juma, o Exército investiga se houve irregularidade. O MPF e o IPAAM constataram que houve falhas. Uma pesquisa do IBGE aponta que adolescentes iniciam a vida sexual mais cedo e não usam preservativos. A conversa na hora do intervalo agora está cheia de preocupação. Esses meninos e meninas são envolvidos em projetos de educação sexual. Se houvesse esse maior diálogo sobre o uso de preservativos, todas essas formas de se preservar mesmo de doenças, ou até mesmo da gravidez precoce, poderíamos ter baixos níveis de doenças, uma população mais saudável. Eles têm a missão de tocar no assunto, conscientizar, esclarecer os colegas. Sabem que a vida sexual tem a hora certa para começar. O nosso foco é conseguir capturar o maior número de jovens possível para poder fazer quanto antes melhor o diagnóstico precoce para que não haja sérias complicações durante esse tratamento. Uma pesquisa do IBGE feita com alunos do nono ano de escolas públicas e privadas mostrou que em 2015, 27,5% dos alunos do último ano do ensino fundamental disseram já ter tido relação sexual alguma vez. Desses, 66,2% disseram ter usado camisinha na última relação. Muitos alunos não andam com camisinha na bolsa, o que é alarmante, porque mesmo não tendo uma vida sexual ativa, é bom ter sempre, porque a saúde vem em primeiro lugar. Não usar o preservativo é uma das causas do aumento dos índices de doenças sexualmente transmissíveis e da gravidez precoce. Nessa maternidade, a maioria das adolescentes atendidas tem o mesmo perfil. Hoje, as nossas adolescentes estão gestando mais do que antes a gestavam. E, normalmente, essa gestação na adolescência é uma gestação que é um acidente de percurso. Não houve um planejamento familiar. Ela não tem uma inserção socioeconômica definida. Ela está em formação, tanto orgânica como educacional e tudo mais. A Secretaria de Educação, por meio dos programas de educação sexual, tem trabalhado atividades que levam informação para os adolescentes. A maior incidência agora dessas doenças está na faixa etária de 13 a 19 anos, que é justamente essa faixa etária que está dentro da escola, que deveria ser não estar dentro da escola. Então, a preocupação da Secretaria de Educação é realmente trabalhar dessa forma. E, muitas vezes, trabalhar o professor para que ele possa desenvolver esses projetos e essas propostas dentro da escola, junto aos alunos. A pesquisa foi realizada em várias capitais do país e incluiu Manaus. Mais de 400 candidatos a vereador não vão disputar as eleições em outubro. Isso porque tiveram as candidaturas impugnadas pela justiça eleitoral. As denúncias foram feitas pelo Ministério Público do Estado e por outros candidatos. 122 candidaturas a vereador foram impugnadas aqui em Manaus. A condenação pelo Tribunal de Contas do Estado, nas contas dos gestores públicos, o acordo do tribunal gerou a inegibilidade de muitos candidatos. Já no interior, o número foi maior, 180 ações de impugnação. E, como em todas as eleições, é o interior que dá mais dor de cabeça ao Ministério Público. Até agora, 52 municípios já enviaram informações sobre registros e, até o momento, o MP já registrou 198 impugnações e também 103 indeferimentos de registros. O maior problema é o gestor com contas reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Mas, em uma cidade do interior, já teve até candidato analfabeto. Teve também irregularidades nos partidos. Foram 63 denúncias no interior. Entre elas, o descumprimento no número de candidatos em relação aos gêneros. No caso, 70% de homens e 30% de mulheres. Além da ausência de atas e assinaturas em reuniões. Os candidatos que tiveram as impugnações feitas pelo Ministério Público ou por um outro candidato, a partir da decisão que o juiz tomasse, o juiz confirmar a pretensão de impugnação, restará a eles recorrer. Se não recorrer, eles já estarão fora do pleito. Além disso, nas outras cidades do Amazonas, 103 candidatos tiveram indeferimentos nos registros. Tudo isso sem contar com as denúncias feitas pelo aplicativo Pardal do Tribunal Regional Eleitoral. Até agora, foram 70 registros no APP. Um número baixo para o TRE. É importante anexar provas contundentes. Não adianta ser só circunstanciais e você colocar um texto tentando explicá-la. Tem que ser algo que seja possível, então, você formalizar uma denúncia. O MPE continuou o trabalho de autuações até o fim do período eleitoral. E os alunos de uma escola particular de Manaus tiveram um dia especial. Eles trocaram ideias com a campeã olímpica do salto à distância, Mal Reimage. Os olhares atentos tinham uma direção, mas também não era para menos. Afinal de contas, não é todos os dias que esses estudantes têm a oportunidade de receber dentro da própria escola uma campeã olímpica. Por isso, esse é um encontro que vale fotos e também autógrafos. Isso não é uma coisa que acontece no dia a dia. É meio diferente. Assim, livrar um pouco da aula só para descontrair. Tirar toda aquela pressão que fica na hora de fazer tarefa. Mal Reimagem, atleta que ganhou medalha de ouro no salto em distância nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, ficou assim, pertinho dos alunos. Ela conversou e até brincou com eles. Ela me motivou bastante também, porque eu vou competir também. Então, me motivou bastante. Ela falou muitas coisas legais. O esporte é caminho para qualquer coisa. Para a saúde, não importa o nível social seu, você pratica esporte de qualquer maneira. Então, o esporte é integração, coordenação, competitividade, companheirismo. É muito bom. O esporte fez muito bem na minha vida. Os estudantes praticaram até o salto em distância, especialidade da ex-atleta, e tudo sob os olhares dela. Estou achando muito bom para a gente aprender mais muitos esportes. Mal Reimagem está em Manaus para divulgar uma marca de repelente. A ação publicitária teve a parceria com o Instituto de Desenvolvimento e DESCA, que faz projetos sociais nas periferias aqui de Manaus. A Mal Reimagem é um exemplo de dedicação, um exemplo de superação, inclusive, dentro do esporte. O depoimento, o testemunho que ela deu para essas crianças foi exemplar. A ex-atleta aproveitou também para falar sobre as Olimpíadas do Rio de Janeiro, em que o Brasil obteve o melhor resultado da história, um décimo terceiro no quadro de medalhas. Tem o balanço que a gente faz antes dos Jogos Olímpicos de 2016 e depois. Então os Jogos vão servir para muito incentivo, muita motivação, para quem tinha dúvida em relação à prática do esporte, começar agora e desenvolver e levar a sério. Mal Reim foi atenciosa com os alunos. Para alguns, foi até difícil acreditar que ela, uma campeã olímpica, estava ali. Nunca tinha ficado tão perto assim, não, não. O que você está sentindo? Muita emoção, meu coração está bem aqui na minha garota. São 10 horas e 10 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Até amanhã.